O Steven cagou no meu banheiro de novo Ah, qual é? Meu bumbum não tem cerca Parem de briga, senão eu conto pros seus pais Já escutei, foi tudo Se vocês não pararem de brigar, o couro vai com ele Mas pai, ele não deu nem descarga Uma semana de castigo E vai pro seu quarto calado, mulher Ah, não acredito que vou perder o baile de primavera Diabético, saiam todos que o docinho chegou E aí, Jake? Quem é esse palhaço aí? É o Jake, meu amigo do colégio Estamos indo pro jogo de beisebol Vamos pegar várias gatas E aí, Emily? Olha o tamanho do meu taco Você é o cara, Jake? Sim, eu não vou pra lugar nenhum, não Ah, mas que droga E não esquece de dar descarga, não Paiá